E a DIC de Campos Novos, lá no Meio Oeste, e fiscais da SIDASC e Vigilância Sanitária prenderam proprietários que estavam com produtos regulares agrotóxicos. Dois homens foram presos em flagrante pela venda e armazenamento irregular de agrotóxicos em dois estabelecimentos comerciais lá de Campos Novos. A Polícia Civil informou ainda que várias denúncias foram feitas também sobre a comercialização de um veneno que é conhecido para matar cães e gatos, que é o Chumbinho, mas que essa suspeita não foi confirmada quando os policiais chegaram no local lá em Campos Novos.